Eu sei, eu sei Que a vida devia ser Bem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita e é bonita Se for a pouco Vê E não terá vergonha De ser feliz Cantar e cantar E cantar a beleza E ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Que a minha alegria Vem melhor e será Mas isso não impede Que eu repita É bonita É bonita e é bonita Mas que a vida O que é minha vida O que é meu Mas que a vida Ela é maravilha Ou é sobrevido Ela é alegria Ou lamento O que é o que é Meu irmão A líquida A líquida É vinte e um nada No mundo É uma gota de perco Que nem dá um segundo Sempre desejada Fala Por mais que seja Errar O que é É bom Só o que? Só Saúde Só Se a pergunta É uma gota E a cabeça É uma gota Eu fico com a pureza Da resposta Da fé É bonita É bonita E não dá E não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser Não é ser valente Mas que eu decidi Que a vida Devia ser Bem melhor Será Mas isso não Entende Que eu repita É bonita É bonita E é bonita Que eu repito E não terá vergonha De ser feliz Cantar E cantar E cantar A beleza De ser Mas que eu aprendi Eu sei Que a vida De ser Bem melhor Será Mas isso não Me pede Que eu repita É bonita 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 É bonita